Em alguns casos, para que o desenvolvimento dos atletas alcance um nível satisfatório, é importante que haja um programa de identificação de talentos junto às estratégias de desenvolvimento. Contudo, em países com limitação de recursos, como locais de treinamento e poucas oportunidades de competição e financiamento, são baixas as chances para os jovens encontrarem um esporte em que possam atingir a excelência. Desse modo, os administradores esportivos acabam concentrando os recursos já limitados em poucos esportes, para que consigam progresso, seja uma competição olímpica ou competição regional, e possam dar o enfoque correto para o desenvolvimento do atleta. Mesmo diante das condições adversas, muitos atletas se mantêm firmes no compromisso de treinar e obter sucesso. A superação de condições difíceis de treinamento, às vezes, fortalece e motiva o esportista, dando-lhe vantagem durante uma competição. Mas, se um atleta deseja atingir metas altas, ele precisa de um sistema adequado de apoio para ajudá-lo. Um bom treinador, suporte médico, descanso e alimentação adequados, e instalações em boas condições, são fatores fundamentais para o seu desempenho. Estar em um ambiente positivo, em que o atleta seja encorajado, também ajuda muito. Por exemplo, a atitude flexível da escola ou da empresa onde trabalha, para que possa se dedicar aos treinos, faz toda a diferença. Para você ter uma ideia, atletas de alto rendimento passam, em média, 35 horas por semana treinando. Tudo isso para fazer bonito nas competições que, quando acontecem na frequência correta, ajudam a definir metas de treinamento e motivam o atleta. A competição é um momento importante em que habilidade, condicionamento físico, conhecimento, motivação e estratégia são testados ao mesmo tempo. A avaliação cuidadosa dos resultados permite ao treinador identificar os pontos fortes e fracos e, se for o caso, ajustar o plano de treinamento. Os desafios dos atletas de alto rendimento são muitos. Nesse sentido, o apoio de programas de identificação e desenvolvimento de talentos é fundamental para oferecer o incentivo necessário para o alcance da excelência esportiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto